Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai explicar pra vocês porque eu tô bem sumida aqui do canal, o que que tá acontecendo que a Beatriz sumiu. E bom gente, desde já, eu já quero pedir pra você, deixe seu like nesse vídeo, porque assim vocês vão nos ajudar a alcançar ainda mais pessoas aqui pro nosso canal. E se inscreva no canal se não é inscrito, e vou explicar um pouquinho pra vocês sobre tudo o que vem acontecendo. E bom gente, uma coisa que já vinha acontecendo, e eu não tinha falado pra vocês porque eu achei que não era necessário, é que veio alguns colegas nossos lá do Piauí pra vir morar aqui em Goiânia. E assim, quando a gente já tava aqui, né, quando eles entraram em contato com a gente, eles moravam também próximo da nossa casa, né, lá no Piauí, eles moravam próximo da nossa casa, e sempre tava lá com a gente, também era da mesma igreja que a gente, e eles entraram em contato com a gente, dizendo, né, que eles queriam vir pra Goiânia, né, porque todo mundo sabe a dificuldade que é morar no Piauí, e eles também queriam sair de lá, procurar um lugar melhor, né, em questão também de trabalho, e procurar uma vida melhor pra eles e pros filhos. Então assim, a gente começou a ajudar eles, né, desde então, e eles chegaram agora sábado. E gente, foi uma correria, porque assim, eles não conhecem, eles só conhecem a gente, e mais um pessoal, né, que se mudaram pra cá também do Piauí há pouco tempo, então só conhecem a gente e eles, né, que é um casal. Então assim, a gente teve que fazer muita coisa em questão deles chegarem, principalmente a gente teve que procurar casa pra eles poderem se mudar, eu tive que ir lá lavar, depois que a gente encontrou a casa, eu fui lá lavar porque eles chegavam, eles saíram na quinta à noite, chegaram no sábado de manhã, então quando foi na sexta-feira, eu fui lá lavar a casa pra eles, deixar pelo menos limpo, e a gente doou pra eles, né, a gente doou não, a gente emprestou pra eles aquela cama de casal que era da Isabela, né, que tinha lá no quarto das crianças. Como era uma base com um colchão, né, e a base era bem fofinha, a gente emprestou pra eles e a gente já deixou tudo preparado pra que quando eles chegasse, eles pudessem levar pra poder descansar. Então, eles chegaram no sábado de manhã, o Kelvin foi buscar eles na rodoviária e depois de lá foi trabalhar, quando eles chegaram aqui, eu fiz o café da manhã, eles levaram já a cama com o colchão pra eles descansar, fiz o almoço e depois do almoço, né, o rapaz foi mais o Kelvin procurar móveis, né, pra poder comprar. E foram em vários pregões aqui de aparecida e eles conseguiram comprar, né, eles tinham juntado um dinheiro, conseguiram comprar geladeira, fogão, botijão, armário, foram o que eles compraram, né, então assim, eles já tem o básico. E só que a casa tá sem energia, né, porque a casa não tinha o relógio, né, o contador. E aí o dono da casa pediu na sexta-feira e tem até sete dias pra Equatorial vir colocar o registro. Então, a gente puxou uma extensão daqui de casa com uma tomada até a casa deles pra eles poderem usar a geladeira, colocar um celular pra carregar, essas coisas, né. Então, assim, gente, nosso final de semana foi muito corrido. E na semana passada eu consegui colocar vídeo... Não sei se segunda, mas acho que eu coloquei quarta, sexta e sábado. E aí, no sábado eu já tive essa correria toda. No domingo foi bem corrido também, não deu pra mim gravar. E na segunda-feira começa o batidão da semana, né. Então, assim, tô muito falha nessa parte. E também, às vezes, eu fico sem ideia, né, do que trazer aqui pra vocês. Tipo, eu fico... Eu fico assim, né, eu fico assim pensando, nossa, eu não queria trazer uma coisa todo dia igual. Sabe, todo dia é rotina, todo dia é rotina, todo dia é isso. Tipo, eu queria trazer coisas diferentes, mas não sei o quê. Né, eu não sei o quê é diferente. Mas, graças a Deus, a gente tá todo mundo bem. Só a Isabela que tá gripada. A Isabela ficou gripada e já tô cuidando da gripe dela, pra ela poder melhorar o mais rápido possível. E, graças a Deus, o Kelvin tá gostando muito do trabalho dele. Então, tá dando tudo certo no trabalho do Kelvin. O meu curso também tá dando tudo certo. Eu faltei, acho que, dois dias de curso. Foi na sexta, que eu tive que lavar lá a casa pra eles. Eu perdi o curso. E na segunda-feira. Mas, ontem, né, terça-feira, eu consegui assistir as aulas e responder as atividades. Então, assim, tô conseguindo também. E o crochê, né? Muita gente pergunta, Beatriz, E o crochê, o que que você tá fazendo? Você desistiu? E não, gente, eu não desisti do crochê. Eu apenas não estou tendo tempo. Inclusive, ele tá bem aqui, ó. Continua aqui. Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês no último vídeo, ele tá aqui, ó. Continua aqui o crochê. Porque, como eu falei pra vocês, esse final de semana foi muito corrido. Foi muito puxado. Então, assim, não deu tempo. Deu pegar pra fazer. Eu li alguns comentários das pessoas falando pra mim que eu vou ter que desmanchar. Vou ter que desmanchar. E me explicaram por que ficou desse jeito. Porque eu preciso contar. Se eu fiz 40 correntinhas, eu preciso fazer 40 pontos altos. Então, por isso que ficou desse jeito. Porque aqui tava, assim, bonitinho. E aqui, eu já fui fazendo sem contar. Então, eu entendi o que que aconteceu, né? Então, eu tenho que desmanchar ele e fazer de novo. Então, assim, acho que daqui pra frente, eu acho que eu consigo já voltar à questão dos vídeos. Porque, assim, gente, como eles não conhecem nada, não conhecem ninguém, não conhecem nada mesmo. Tipo, tudo que eles precisam fazer, a gente precisa levar eles, né? Igual ontem, ela queria ir numa papelaria pra poder comprar alguns materiais pros meninos. Porque eles vão começar a estudar. Então, eu tive que ir lá com ela, à tarde, levar ela na papelaria pra ela poder comprar. Em questão da escola, eu fiz a matrícula dos dois. Ela tem três crianças. E aí, eu consegui fazer a matrícula pra dois. Porque o outro tem quatro anos. Então, seria o CEMEI. Então, não tinha vaga. E aí, eu consegui fazer a matrícula pra ela. Então, eu precisava ir lá na escola, levar a documentação das crianças. Então, assim, tudo que eles precisam, a gente tem que tá indo com eles. A única coisa que eles dão conta de fazer já sozinho é ir no supermercado. Porque eu já tinha ido com ela, eu mostrei pra ela onde era, tudo bonitinho. E fica bem pertinho de casa. Então, não tem erro, você ir lá e voltar. Mas, quando eles precisam de outras coisas que não tem aqui perto. Aí, ou eu, ou o Kelvin, tem que tá indo com eles. Pra poder mostrar pra eles onde ficam as coisas. Então, assim, é por isso que a gente tá sumido. Mas, prometo que eu vou tentar melhorar. E eu tava pensando que dá pra mim fazer... Dá pra mim colocar mais conteúdo aqui no canal. Só que pequeno, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso. Dá pra mim trazer conteúdos aqui pra vocês. Só que, assim, a duração de tempo vai ser pouca. Não vão ser igual você está acostumado, de 30, 40 minutos. Vai ser conteúdos menores. Mas, eu consigo trazer mais vezes do que trazer um grande duas vezes na semana, ou três vezes na semana. Então, assim, vou tentar. E eu quero saber se eu posso contar com o apoio de vocês. Tá bom, gente? Eu fiquei sumidinha só por causa disso, né? Porque não tava dando tempo de eu parar pra conversar com vocês. Mas, hoje de manhã... Hoje de manhã eu nem podia parar também. Porque essa noite a Isabela passou mal. E acabou vomitando na cama. Tô muito nas cobertas, vou muito em travesseiro, vou muito... Tá aqui uma montanha aqui do meu lado que eu preciso lavar. E eu pensei, não, eu vou gravar logo esse vídeo. De colocar no canal pra eu poder falar pro pessoal o que que tá acontecendo. Porque, gente, tem muita gente no meu Instagram perguntando o que que aconteceu. Por que que eu tô sumida? Se eu tô bem, se aconteceu alguma coisa. E não que eu tô falando que você esteja errada, gente. Mas é porque tem muita gente preocupada comigo. Então, assim, gente, graças a Deus eu tô bem. Graças a bondade de Deus que nunca falha. Então, assim, graças a Deus eu tô bem. Tô conseguindo fazer as minhas coisas, tô conseguindo cuidar das crianças, tô conseguindo cuidar da casa. Tô conseguindo fazer o meu curso. E ainda tô conseguindo ajudar outras pessoas. Então, assim, tá tudo bem. Graças a Deus. E deixa aqui nos comentários, né, se, por exemplo, eu colocar mais vídeos no canal. Só que de menos duração se vocês querem. Vai falar, Beatriz, pode colocar o vídeo pequeno que eu vou assistir do mesmo jeito se fosse um grande. Porque aí, gente, eu consigo trazer mais conteúdo pra vocês. Eu não me preocupo tanto em ter que fazer vídeos tão longos, né? Então, eu consigo mostrar pra vocês mais do meu dia em pouco tempo. Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem. E muita gente também tava falando pra mim mostrar o kit escolar que o Isaac recebeu. E eu vou tentar gravar esse vídeo hoje pra mim mostrar pra vocês o kit escolar. Mostrar pra vocês o uniforme que ele ganhou. Tudo bonitinho. Vou tentar gravar pra vocês também pra mostrar, tá bom? Então, é isso, gente. Vim aqui só pra falar pra vocês de tanta mudança que aconteceu aqui em tão pouco tempo. Dessa família maravilhosa que chegou aqui também em busca de coisas melhores, uma vida melhor. Então, assim, estamos por aqui. Não se preocupem, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.